Se quando você morde, você percebe que seus dentes de cima e o de baixo não se encontram, que fica um espaço entre esses dentes, senão que você tem mordida aberta. Já ouviu falar sobre isso? Então vem comigo que nós vamos conversar um pouco sobre o assunto. Eu sou a Thaís, sou ortodontista da clínica Kiva, trabalho junto com a doutora Maximiana e vou falar com vocês sobre mordida aberta anterior. O que é uma mordida aberta anterior? Quando você morde seus dentes, o certo é a arcada de cima, a parte de cima, ter uma relação de caixa e tampa com a parte de baixo. Como assim? Quando você fecha os dentes de cima, ele tem que sobrepor um pouquinho os dentes de baixo. Quando você morde e isso não acontece, o arco de cima e o de baixo não se encontram, fica um espaço entre eles, a gente tem uma mordida aberta anterior. A mordida aberta anterior pode aparecer desde criança. Inclusive 35% das crianças apresentam uma mordida aberta. Ela pode ser causada tanto por chupar chupeta por um longo período, chupar dedo, a posição da língua e todos esses fatores podem prejudicar na mordida aberta. Pode ser uma mordida aberta dentária ou esquelética. A dentária vai acontecer por quê? Porque chupou chupeta muito tempo, o dedo muito tempo, geralmente é hábito, tá? Tanto que quando a criança morde, você vê até o formato do objeto na mordida. Então quando no encontro de cima com o de baixo, você vê o formato que seria o dedo ou a chupeta. Quando é a língua, a língua também é um fator muito importante pra mordida aberta, não só em criança, como em adultos, como a gente vai falar mais pra frente, mas a língua já faz um formato um pouco mais diferente. Ela é um pouco mais sutil, mas ela tem essa força de manter a mordida aberta anterior. Quando nós pegamos o caso com criança, nós já conseguimos entrar com alguns aparelhos pra reverter essa mordida aberta anterior, porque tá trocando os dentes. Então a gente consegue colocar uma grade, palatina, alguns aparelhos até com um aparelho fixo e corrigir essa mordida, fazer com que esse formato do objeto que causou a mordida aberta seja corrigido com o aparelho e na própria irrupção dos dentes. Ou seja, tá trocando os dentes de leite pros dentes permanentes, ok? Então se você tem um filho ou um sobrinho, conhece alguma criança que quando morde já não tem esse encontro da parte de cima com a de baixo, já procura um dentista porque você corrigiu uma mordida aberta anterior em uma criança é muito mais fácil quando é adulto, ok? Mas tudo bem, vamos supor que você quando criança teve essa mordida aberta, não foi tratada. Doutora, hoje eu sou adulto, já tô na deitadura permanente e eu percebo que quando eu mordo eu tenho um espaço entre o árvore de cima e o de baixo. Como que eu corrijo? Dá pra corrigir só com o aparelho? Tem que fazer alguma cirurgia pra corrigir esse tipo de problema que eu tenho? Tem as duas opções. O que vai mudar é a gravidade da sua mordida aberta. Lembra que eu falei que a mordida aberta pode ser tanto dentária quanto esquelética? Quando que a mordida aberta é esquelética? Quando você tem um crescimento mandibular da parte de baixo um pouco mais acentuado. Isso pode fazer com que sua mordida seja aberta esqueleticamente. Quando a sua mordida for aberta e não for por um caso de hábito, é cirurgia ortognática. Não tem como corrigir. Quando nós temos uma mordida aberta, mesmo que esquelética, que for pequenininha, vamos supor, um milímetro, dois milímetros, a gente consegue somente com o uso de aparelho. Aí vai usar algumas mecânicas com elástico pra ajudar a corrigir essa mordida aberta, certo? Se a sua mordida aberta for de quatro milímetros pra cima, cirurgia ortognática. Não adianta usar elástico, não adianta querer jogar os dentes do fundo mais pra cima, os da frente mais pra baixo, que essa mordida não vai fechar só com o aparelho ortodôntico. Nesse caso, de não fechar somente com ortodontia, como que é feito? A mordida aberta anterior, ela às vezes é acompanhada por uma má oclusão também. Ou seja, o queixo é mais pra frente, além da mordida aberta. Ou o queixo é mais pra trás, além da mordida aberta. Então, seria uma cirurgia ortognática completa. Então, nós fazemos o preparo, assim como o paciente que não tem mordida aberta, que também tem só o problema na mordida, seja ela pra frente ou pra trás, é feito todo o preparo ortodôntico e o cirurgião, depois a doutora Max vai conversar melhor sobre esse assunto da cirurgia em si, da mordida aberta, é feito uma cirurgia onde essa parte que tá aberta vai descer. Finalizando como? A relação caixa e tampa que eu falei no começo. Quando o arco de cima cobre um pouquinho o arco de baixo. Então, dá essa relação igual caixa de tênis, sabe? Quando você faz assim e fica só um pedacinho cobrindo. E aí a gente consegue corrigir essa mordida aberta. Então, se você tem um filho, um sobrinho, um conhecido que é novinho ainda, da criança trocando os dentes e vê que ele tem a mordida aberta, já encaminhe ele pro ortodontista pra gente evitar problemas futuramente. Se você é adulto, já trocou os dentes e nota que o seu sorriso tem essa mordida aberta, é uma coisa que te incomoda, procura o ortodontista para que ele te encaminhe. Ou para o tratamento ortodôntico para fechar essa mordida, ou para a cirurgia ortognática, caso seja mais grave, seja uma mordida aberta maior. Se você tem medo de uma cirurgia, ai, doutora, eu fico com medo de procurar o ortodontista e ser cirúrgico porque eu tenho medo, você tá no lugar certo. Aqui no canal tem diversos vídeos falando sobre a cirurgia, os problemas que você pode ter com ela, o que ele pode resolver, te ajudar na sua vida. E sempre conversar com o dentista pra te fazer o melhor diagnóstico, o diagnóstico correto pra você ir pelo caminho certo. Se você gostou desse vídeo, dá o like, segue nós no canal. Em caso de dúvidas, pode mandar aqui nos comentários que a gente lê e responde. Ok? Até o próximo!